Oi, Opendinos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de hoje, gente! Eu estou aqui com a Oi, com o Jando Marretão, e nós vamos fazer um vídeo inteiro falando em espanhol. Mas, gente, isso aqui é só zoeira, pelo amor de Deus, a gente não sabe nada de espanhol, como vocês vão ver nesse vídeo. E a gente vai inventar palavras, e é isso. Espero que vocês deem risada, então vamos para o início de espanhol. Olá, olá, Opendinos! Oi, estou aqui com o meu amigo Cauã. Olá, amigo! E com o meu amigo Gencoff. Olá! E hoje, nós vamos jogar Martila, Martila. É... Bola! E eu sou um sobrevivente. E vocês... Eu sou sobrevivente. Oh, meu Deus! Ah, não é inglês, né? Deus meu. Deus meu. Ah! La Martila! La Martila. Uno ser ET. É vermelho. Deus meu. Vermelho. Deus meu. Aiuda-me! Eu não... Aiuda-me, aiuda-me. A me falar. Aiuda-me, está atrás de mim. É... De joe. Pode, pode. Está atrás de você. I'm trying. Oh! Estou tentando. Estou tentando. Tu estás hablando inglês. É pegou o Cauã. Martila. Martilere. 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 Eu estou hackeando. Martilere, Cauã. Martilere, Cauã. Eu vou salvá-lo. Eu vou... Vai, vai, vai. Ajudá-lo. Ajuda. Vai salvar. Ajuda. Ajudá-lo. Eu vou... Ajudá-lo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Dai, chiquito, dai, chiquito. Dai? Mi não aguenta, mi não aguenta. Eu não vou ajudá-lo. Eu estou indo, eu estou indo. Por quê? Eu vou raquear. Obrigado. Eu vou raquear. De chiquita está aqui. Está aqui de la Martila. Martila. Eu consigo. Fue, fue. Fue, fue. Fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Olha, amigo. Olá, 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 olá. Eu terminei este... Vamos, Chancerina. O que é? Chancerina? Ariana, ganha. What is that? Oh, que que... Oh, o que é isso? Isso. Jeu, cofre, habla. Tris ideonas. De Martila. De Martila. De Martilante. La Martila. Oh, Dios mio. Yo fui martilada. La chica prenderme. Prenderme. Y lo puede. Dios mio. Los problemas son los problemas. Los problemas son los problemas. Una chica es gonna... Una chica es gonna... Oh. Una chica va... 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 Salvarte. Yo... So... So tiene... Yo voy en una y tú vas en otra. De Martila. Alguien salva me. Yo voy morrer. De Martila martilasse, man. I salve... Salve la chica. Salve a me, Jeunkova. Salve a me. I'm trying. Yo soy tu chica. Es verdad. Es true, true, true. True. Que horror. Do Lugia falando inglês com espanhol. Sorry guys, I can't. Martila estás atrás de mim. Martila, martelão. Levantar martelo na palma de mão. Onde estás de comportador? Yo no encuentro. No estás ni medio. Ya, 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 ya. Que es? Está rindo. Es una risada. Ya, 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 ya. E en medio... ¿Tiene algún PC? O no? It's... Tiene, tiene. Hi. Hi. No. Tiene uno... Tiene uno en la... Cinema. En los cinemas. Estoy con calor. Una calor. Estoy con una chica. Estoy con una chica. Vamos hasta la puerta. Después de... Raquear las máquinas. Vamos, vamos, vamos Eu fechaste a porta e me fez Perdona mesmo, perdona minha etiqueta Não perdona, tu és malo Oh my god Morra, morra Morra, Césarina Eu estou tentando, estou tentando Fugue, fugue Fugue, fugue No, 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 no Adentrarte no buraco Le buraco Va para outra porta Va, va, va Estou tentando abrir This one Me gusta Tu fechaste la puerta E me fez Sorry Sofía blogueira Mentira, não creio Não, 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 não Vamos, vamos, vamos Abre a porta Eu vou salvar De martelo está Eu salvei Eu salvei a Sofía Me pegou, me pegou Eu vou Eu vou Eu vou ajudar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Priscila, é Muchas gracias Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, go, go Vamos Ok, eu estou aqui Estou, estou, estou aqui Estou aqui Corre, corre, corre Corre, corre, corre Nós ganamos Nós ganamos Yeah Yeah Já, 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 já Comentem no vídeo Já, 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 já Em los comentários Eu vou dar corazonzitos Eu sou La martela Eu vou Caçar Vocês Eu vou perder Isto sim Não 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 me gusta Como não Não gusta Não gusta Não Olá Corre Camille Camille? Camille? Olá Eu Viste You Olá Olá Tchau Estou aqui No No PC Alone Sozinho Eu vou de atrás Eu dei Uma chance Para escapar No Tu és burra mesmo Porque eu quero Encontrar Hoje é um coffee Já, já, já No Encontre-lo Nunca Oh my gosh Onde estás True? Nenhum lugar Nenhum lugar Isto é português Não é espanhol Eu não Sabes Sablar Espanhol Na verdade É 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 Se perder Eu viste Lala Problema Jo 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 Es problema Jo Vem na cá Genancop Genancop Onde estás Genancop Olá Eu Não 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 Graças Tu eres Lala La poeta Salve-me Tu eres La peor Peor Persona Que eu Conheço Onde estás Cabo Onde estás Cabo Colômbia Chaquira Chaquira Waka waka Tienes Várias pelotas Aqui Comigo Pelotas E una burra Que não sabes Haquear Cala 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 Eres Tu Violeta Cala Cala Violeta I love her Natasha Irás Perder No Eu Vou levar Comigo Una Amiga Una Amiga No No Sofia Minha amiga Vai Congenar Eu Sei Tudo Tudo Sobre Ostes Estou Camperando Porque Sou Ruin Mentira Oh Jo Salve Her No Ela No Eu Salve Ela No Si Sofie Meu Deus Tu és Murubura Sofie Irá Congelarte Novamente No Venha Conmigo Sofia Blogueira Que odio Que odio Sofia No Sofia Hello Hello Malubor No 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 Aiuda 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 No Eu Marretei Run Fede Sai Sofie Vai morrer De novo No Vai No Vamos Vamos Sofie No Vamos Não vá A lugar Nenhum Fuja Jan Fuja Fuja Jan Fuja No Todos Fuja Escaparam Jan Coffee Jan Coffee Está aberto Também Está aberto Também Tu não sabes Onde Espera 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 No No Ai Wait 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 Yo Yo Estoy Indo Para Encuentro De tu Muorte Muerte Bye Congratulation Eu perdi Na partida Sou Sou Uma Péssima Martila Mas gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembra Nós Uma vez Que é Totalmente Zoeira A gente não sabe Nada de espanhol Como vocês podem ver Arrasamos Aqui Só que não Mas é isso Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever Aqui no canal É isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Adiós Nunca mais Eu volto Tchau